Agora é verdade, né? O pessoal fica aqui na hora do intervalo conversando com o Ivan, acertando, ajustando o bloco, né? Conversando sobre como é que vai ser esse bloco do programa da comunidade. Aí ficam soltando a vinheta, soltando a vinheta. Aí a pessoa corre pra cá e vai pro outro lado. É assim. Olha, Giselle, só tem uma coisa pra falar, eu vou falar aqui na câmera do Rui, porque é a câmera centrada aqui. A volta que faz o anzol, viu, Giselle? Vou logo dizer, sabe a volta do anzol? A volta que faz o anzol. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando. Aham. O programa da comunidade são 11 horas e 31 minutos. Ah, tá. Miranda Correia. Eu sabia que eu entendi. Ivan Nascimento falou pra mim, vamos fazer Miranda Correia agora. Eu falei, vamos fazer um bloco corrido agora. Eu não sei de onde eu tirei bloco. Tem tudo a ver. É, bloco tem tudo a ver. Quando você compra direto da fábrica, você compra mais barato. Disso a gente já sabe, né? Ainda mais quando você compra tijolo, oito furos, Miranda Correia. A Miranda Correia só vendia para grandes construtoras e agora fez uma linha direta com o pequeno consumidor. Com você que quer construir com a segurança e a qualidade dos tijolos Miranda Correia. Vai ter mais economia na hora de construir porque tem baixo índice de quebra. As vantagens, eles são paletizados. E com isso, você terá segurança em receber um milheiro. E não quebra no transporte nem na hora de descarregar. E tem mais. Todos os tijolos passam no controle de qualidade. São todos do mesmo tamanho. Porque são feitos em processo industrial. Olha como isso é importante. Por isso, você economiza, sabe em que hora? Na hora de rebocar e assentar. É, gastando muito menos cimento. A gente entrega na sua casa e a melhor parte. Além de poder parcelar no cartão de crédito, a Miranda Correia aceita todos os cartões. Qualquer cartão de crédito, a Miranda Correia aceita. Tijolo com qualidade de bloco estrutural. Tijolo com a qualidade que as grandes construtoras usam. Tijolos Miranda Correia. Miranda Correia, 32345345. Falei o telefone direito, diretor? Tem uma luzinha bem ali no meio. 32345345. 11 horas e 33 minutos. Gente, olha só. Ontem, quando a gente fez a denúncia da comunidade aqui no programa, eu até voltei da matéria dizendo que, sem medo de errar, essa foi uma das piores ruas que nós vimos até hoje, que eu via. Não vou falar por nós, não, que é muito complicado a gente dizer o nós aqui, mas eu falei que foi uma das piores. Uma rua oca, como muito bem disse o Rúdico, que foi quem fez a reportagem junto com o Walter Frota. Uma rua que a qualquer momento pode abrir um buraco, pior na hora que uma pessoa está passando. Uma rua que causou isso aí para essa senhora, ó. Essa senhora caiu num buraco como esse. Esse é o marido com a mão na cabeça, desesperado. Ela fraturou a bacia e precisou ser levada de maca, né, com a prancha do SAMU para o pronto-socorro. Agora, detalhe, o SAMU teve que parar lá na esquina da rua e veio todo mundo carregando a maca. Desceu, pegou a senhora e os familiares e amigos acabaram carregando a senhora junto. Aqui você está vendo a senhora já em covalescência, se recuperando, e viu uma tábua passando, o marido falando, é a tábua que o marido usa para poder conduzir a mulher de um lado para o outro porque ela está imobilizada. Ela fraturou o quadril, ela não pode se mexer. Isso foi ontem. Pois hoje o Walter Frota voltou ao Santo Agostinho para trazer para a gente as informações, porque ontem eu disse para você que por causa do Gustavo Nascimento, o diretor está me corrigindo aqui, Gustavo Nascimento, a gente falou que a gente não tinha conseguido uma nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura porque era ponto facultativo, era feriado, e a gente não tinha conseguido uma resposta ainda da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Mas a gente aproveitou e disse, vai para lá, Walter Frota, que durante o programa a gente consegue a nota, mas já conversa com as pessoas lá do Gustavo Nascimento para a gente poder entender como é que está a realidade hoje. O Walter Frota está lá agora e a gente vai trazer para você informações sobre como vai ficar isso. Walter, está a mesma situação, né? Pois é, Márcia Lázimá, essa senhora aí do vídeo é a dona Josileide. Ela é a esposa do seu Lázaro, foi ele que entrou em contato com a nossa produção, é ele que está trazendo aqui a nossa equipe para que a gente pudesse voltar novamente para mostrar essa situação. Ontem você estava falando sobre isso, que em quatro anos de programa é a primeira vez que você vê uma rua totalmente ruim à frente das outras. Mas realmente, eu que já ando aí pelas comunidades, pelas ruas, pelas dificuldades das pessoas, que as pessoas enfrentam aí em várias zonas de Manaus, estou vendo aqui o que esses moradores estão enfrentando diariamente. Olha só, são idosos, são mulheres, tem mulheres grávidas também que passam aqui pela rua, tem crianças que andam aqui pela rua, é um perigo só. Para a gente aqui da equipe, a gente está aqui com todo o cuidado para não escorregar, para não cair, para não machucar, não quebrar uma perna. Essa rua aqui, para você que está aí em casa acompanhando, essa aqui é a rua Carlos Souza, aqui no Gustavo Nascimento, que fica aqui na cidade de Nova Cinco, zona norte de Manaus. Lá na frente, a outra rua lá, é a Travessa Rosana, Travessa Rosana. Para você, você vai pela Travessa Rosana até chegar lá no Lírio das Pedras, e aí chega na Avenida Camapuã, que é uma das principais avenidas aqui da zona norte de Manaus. Para quem mora aqui nessa região, sabe que fica aqui onde fica o T4, o Terminal 4. Então, esse é o acesso que os moradores têm para chegar até o T4. E tem escolas, não tem escolas aqui perto, para a criançada. A escola que tem bastante vaga, que é grande, que tem as vagas aqui para as crianças, fica ali próximo à bola do produtor, para ver as dificuldades que todos que vivem aqui, que moram aqui, enfrentam diariamente. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista aqui, o Maurílio, me acompanhar, e com todo cuidado, viu? Para a gente mostrar aqui, olha só, uma senhora com a criança no colo aqui, com o risco aqui de se machucar, de escorregar, porque aqui é um trecho muito crítico, e a criançada que está aqui, nos acompanhando, eu fico aqui com medo de que elas se machuquem e caem. Olha, Marcelo Asmai, para você de casa, esse buraco aqui, ontem, nós tivemos essa semana fazendo a matéria, dois metros e dez de altura, altura de um jogador de basquete, cabe aqui certinho, mas aqui tem crianças aqui, que não tem um metro de altura, e olha só, uma criança caindo aqui, bate a cabeça, olha um idoso mesmo, uma pessoa de idade, bate a cabeça, desmaia, ninguém vê, a pessoa morre aqui dentro, qualquer pessoa que cair aqui dentro, bateu a cabeça, desmaia, ninguém viu, ninguém vai ver essa pessoa pedir socorro, e ela infelizmente vai vir a óbito, então olha só, esse buraco aqui é um buraco de risco de vida, de morte, né, que para os moradores, passaram, a prefeitura passou aqui, chegou, vem em fevereiro aqui a prefeitura, colocou o cano de água aqui dentro, mas infelizmente, esse barro foi apenas jogado, não foi compactado, né, não fizeram aqui, é, o serviço de terraplanagem, para deixar o barro compactado, para que colocassem aqui, o cano de água, por isso, cria esses buracos aqui, com a enxorrada, com a chuva, cria esses buracos, e aqui são 40 moradores, que sofrem com essas dificuldades, o Maurílio vai me acompanhando aqui, e devagar para não escorregar, porque eu vou aqui na casa do seu Wellington, é o seu Wellington e a dona, a dona Ana, que moram aqui nessa casa, e eu estava conversando agora com ele, e ele me explicou aqui, que tem uma moto, mas infelizmente, né, seu Wellington, não pode trazer a sua moto, com segurança, para guardar na sua casa, porque infelizmente, a rua está nessa situação. É isso mesmo que acontece, o Walter, meu primeiramente, bom dia a todos, né, que está acompanhando, o TV em Tempo, essa é a nossa dificuldade, que a gente está enfrentando aqui, né, de saneamento, buraco na rua, acidente tem acontecido, questão de alagamento, inclusive, né, não tem esgoto, entendeu, e tudo isso a gente depende, a gente tem filho, criança, e já aconteceu um acidente aqui com a senhora, agora, no feriado, no domingo, a senhora veio a desmaiar, caiu no buraco, a gente tem prova, tem vídeo, tem tudo aqui para comprovar que isso é realidade, os vizinhos todos estão de prova, entendeu, a gente... Agora, seu Wellington, e podia ter sido o senhor, podia ter sido a sua esposa, e podia acontecer com o seu filho também, né? Isso, é verdade, com qualquer um de nós aqui da rua, entendeu, e a gente pede aqui o nosso apelo, né, dos órgãos competentes, que nos ajudem, entendeu, aqui nessa situação, entendeu, porque há mais de ano, que a gente já enfrenta isso aqui, só fizeram jogar um barro, e a gente queria que eles fizessem um serviço aqui, completo, de abaixar essa rua de terraplanagem e asfalto. Pois é, olha só, Marcia, para você de casa, ó, o que você trazesse aqui, a dona Ana Paula está mostrando aqui, fala para mim aqui, dona Ana Paula, essa situação aqui, foi jogado barro ao mentor aqui, toda vez que chove, a enxurrada que inunda a sua casa. Então, jogaram o barro aqui, eu acho que eu, ninguém fez engenharia, nem fizeram nada de faculdade, porque eu, pelo menos, que eu não entendo nada de engenharia, fizeram uma porcaria, é uma porcaria isso, eles pensam que a gente mora aqui, é porque não tem para onde ir, mas, assim, eu digo que eles fizeram uma porcaria, jogaram o barro, olha a altura, veja a minha altura, com a altura do barro, isso, com certeza, então, praticamente, a gente está vivendo igual tatu, entendeu? Debaixo da terra, porque, presta atenção, o vizinho teve que colocar o cano aqui, para deixar a água jorrada, a pia dele, que passa por frente da minha casa, então, fica um corre, entendeu? Olha, essa indignação aqui da dona Ana Paula, é porque é o seguinte, como ela falou, quem não tem conhecimento de engenharia, assim também como eu, assim também como você, desde casa, a não ser que você seja realmente um engenheiro, esteja assistindo nesse momento, o programa da comunidade, para entender que essa quantidade de barro, que foram apenas jogadas aqui, sem ser compactado, sem ter feito todo o planejamento, o trabalho adequado, ia realmente ocasionar essa dificuldade, a enxurrada, toda vez que chove, toda vez que a água desce, vem aqui para a sua casa, e é isso que a dona Ana Paula está reclamando, deixa eu tentar passar mais para cá, e a gente vai conversando aqui, olha só, a enxurrada aqui, que vai danificando a rua, fazendo essa vala aqui, enorme aqui, olha só o cano aqui, para o lado de fora, deixa eu, vem aqui rapidinho, o seu, seu Lázaro, seu Lázaro aqui, que é a esposa dele, essa do vídeo aí, viu Márcia, o vídeo que foi enviado, foi o seu Lázaro que enviou o vídeo, no momento que ele estava subindo aqui, com a esposa na moto, que tem uma moto, infelizmente escorregou, e a esposa dele, que já tinha um problema de coluna, ficou mais prejudicada, né? Exatamente, foi uma fatalidade, ela já tinha um problema de coluna, ela já estava com dificuldade de mobilidade, então, por isso, eu já estava levando ela na moto, e ocorreu um acidente, né? Infelizmente, agora ela está de cama, está em tratamento, né? Complicou um pouco mais ainda o quadro. Eu acho que você explicasse para a gente, que vocês já entraram em contato, com o distrito de obras aqui da área, que fica aqui na Cidade de Deus, o que é que eles falam para vocês? Sim, a princípio, quando a gente entrou em contato, eles sempre alegam que essa área, é uma área particular, né? Que lá no, no, no mapa deles, é que está com uma área particular, mas como vocês podem ver? Uma área particular, mas já são sete anos, que todos moram aqui. São sete anos que as pessoas moram aqui, residem, como vocês podem ver, há várias residências aqui, há pessoas que residem aqui, famílias, mulheres grávidas, pessoas com deficiência. E aqui, seu lado, já tem água encanada também, mas não tem a energia elétrica ainda adequada para tudo, tem que puxar lá do posto, lá de cima. Exatamente, não tem coleta seletiva de lixo, não tem iluminação pública, aqui, para você fazer uma obra que tem que carregar o material lá de cima, isso acaba, é, acaba tendo um custo adicional, ainda sobre o material, sobre o trabalho, as dificuldades cada vez aumentando, e tendo um custo cada vez mais elevado. Ok. Ó, Márcio, é o seguinte, para quem está em casa acompanhando esse programa agora, aqui, o programa da comunidade, aqui, o Agora, né, nessa quinta-feira, e ó, nós estamos ao vivo aqui na zona norte de Manaus, no bairro Gustavo Nascimento, aqui na cidade de Nova 5, mostrando essa problemática horrível aqui, que os moradores enfrentam aqui há sete anos. Aqui são 40 famílias que precisam dessa rua, é por aqui que vão para a feira, é por aqui que vão para a escola, vão para o supermercado, vão sair lá para o T2 na Avenida Camapuã, né, e olha aqui, a, 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 essa vala aqui que o nosso cinegrafista Maurílio está mostrando aqui, a criançada que corre aqui, às vezes, é, não se preocupa com o perigo, tudo isso, é, que leva aqui a situação de, de abandono que a rua, que a rua está acontecendo aqui há sete anos, viu, Márcia? A gente vai voltar daqui a pouco, para conversar com outros, outros moradores, eu sei que você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, vem para cá, vem aqui para a rua, para a rua Carlos Souza, vem conversar com a gente, vem mostrar essa dificuldade que vocês enfrentam aqui na rua, todos os vizinhos, eu comecei a falar, os vizinhos começaram a aparecer, então vou fazer mais uma vez o convite, para que eles venham até aqui, para a gente conversar mais sobre esses problemas, esses problemas que estão enfrentando aqui, e eu volto com você ao estúdio aí, Márcia. Obrigada, Walter Frota, quando eu vejo uma rua como essa, eu não sei nem se a gente pode chamar de rua ainda, falta tudo nessa rua, né, falta drenagem profunda, falta organizar o sistema de esgoto, falta os canos, tem cano da casa que desgota a água da casa, diretamente ali na rua, eu fico pensando num dia que chove, porque é uma rua meio, é uma ladeira, né, como se fosse uma ladeira, você já imaginou esse barro molhado, num dia de chuva, como é que a pessoa sai de casa, primeiro que deve sair, eu já vi gente saindo descalça, segurando sapato, para poder, quando chega lá em cima, no lugar asfaltado, lavar o pé, olha só a quantidade de menino que tem aí, e só está andando de bicicleta, dando esse showzinho aqui, porque está seco esse barro, porque não choveu, porque num dia de chuva, não tem como um menino desse andar nessa rua não, e gente, o perigo de cair, o Walter Frota muito bem o disse, tem buraco de dois metros, um menino desse cai, a mãe vai ter que sair gritando em cada um desses buracos, menino, está aí dentro, menino, cadê tu, menino, já que tu caiu no buraco, já pensou, fora que pode quebrar o pé, pode quebrar uma perna, então é uma situação, muito bem disse aqui o Walter Frota, e o Walter me lembrando, pode morrer, pode, não viu uma mulher adulta, caiu, quebrou a bacia, imagina uma criança, e essas crianças magrinhas, que não tem nem tecida de pós gordura, para parar a queda, já pensou, situação, então é urgente, a solução para esse problema, é para ontem, para antes de ontem, olha aí imagens, do dia que a mulher caiu no buraco, e ficou praticamente imobilizada ali no chão, o SAMU teve que estacionar o carro, olha só o tamanho desse buraco, minha gente, agora como é que tu segura o menino em casa, como é que tu segura o menino em casa, e diz, menino não vai para a rua não, porque ali tem um monte de buraco, pode cair em uma rua daquela, e a noite, quando o pessoal está chegando do trabalho, quando está saindo para ir para a escola de noite, como é que fica, tem que mapear o buraco, tem que mapear, tem que ficar todo mundo ali, já certinho ali, para poder discutir, para poder quando sair, falar, não, tem um mapa aqui, olha no mapa, tem um buraco aqui, tem um buraco acolá, não dá não gente, é muito, é um problema muito sério isso aí, é um problema grave, grave, e um problema que pode causar, um risco de morte, essa que é a realidade, a gente vai voltar de lá ainda hoje, com o Walter Frota, conversando com a população, conversando com os moradores, para a gente tentar, ver se consegue, um apoio urgente, para essas famílias, porque não dá para viver assim, com isso aí, não tem viatura, não tem saúde, não tem nada, não tem nem transporte, imagina você, que uma pessoa, não pode nem comprar uma moto, volta para cá para mim, 11 horas e 47 minutos, você que está do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, tem dica, dica na tela do programa, para você que está do outro lado, olha a flor, que linda, obrigada, tá Rui, obrigada Rui, tá, ele só faz assim gente, nem fala, vem cá, vamos embora ali, que eu vou dar uma dica para você, eu queria, não frango não, que eu não como, nem carne nem frango, vem cá comigo, vem, se liga aqui na dica, que eu tenho para dar para você gente, olha só, a osteoporose, é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos, por isso é recomendável tomar cálcio a partir dos 40 anos, mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio, você tem que tomar calcitrã, dá uma olhada aí nesse depoimento, eu descobri que estava com osteopenia, muita dor na coluna, na bacia, e comecei a fazer uma reposição de cálcio, comecei a tomar calcitrã, o calcitrã me deu um alívio, as dores passaram, e voltei as minhas atividades físicas, voltei a dançar, uma coisa que eu adoro, e hoje eu estou muito bem. Está vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe todas as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio, ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo Calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã, você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitrã está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Troque de farmácia, mas não troque de produto, são 11 horas e 49 minutos. Por que só um minuto, diretor? Está confundindo com 11 e 59? Olha só, você que tem do outro lado, a gente tem aqui o nosso agora premiado de hoje, que é a Peixaria do Almirante, que fica ali no Santo Antônio. Sabe o que você faz? Chega lá e pede para falar com o Sidney, ou com a Carla, a Carla Alencar. Olha aqui, e ontem teve, sério, ontem teve um ganhador do bolo, da Vovó Tereza, ele veio buscar, foi o Rafael e a Ana Flávia, olha aí, agora não mandaram ainda a foto, foi uma festa que essa menina fez, né Ivan? Ontem a família toda estava em casa, que era feriado, foi uma festa louca, e o bolo da Vovó Tereza patrocinou a doçura da casa. Foi lá do bairro de Flores, e eu pedi para mandar a foto depois de comer o bolo, comendo o bolo. É obrigação, gente, não tem conversa. Pegou o bolo aqui, tem que mandar a foto. Foi lá para o Peixaria do Almirante, tem que mandar a foto também. Não pode deixar passar batido, não. E eu tenho aqui mais dois vale-almoço para a Peixaria do Almirante. Então fica atento você que tem do outro lado, e participa. 3307-3951, 3307-3952. O vale-almoço... Repita! 3307-3951, 3307-3952. Um vale-almoço para duas pessoas. A gente vai para o intervalo. Já, já a gente está de volta. Não sai daí, não. Não sai. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto